Fala galera, bem-vindo ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Vídeo de hoje eu começarei uma série dessa trilogia. Trilogia porque até agora saíram três álbuns na mesma espécie aqui. O que esses álbuns têm em comum? Vocês sabem? Esses álbuns, eles saíram paralelos aos álbuns de Copa do Mundo. Esse em 2010, esse em 2014 e esse em 2018. Eu tenho as três versões, as três estão completas e eu vou apresentar uma por vez para vocês. Vou explicar um pouquinho rapidamente. Em 2010, junto com o álbum da Copa da África do Sul, a Panini lançou essa coleção das estrelas da seleção. Então mostrava todas as estrelas da seleção que jogou as eliminatórias e conseguiu fazer com que o Brasil fosse a Copa de 2010. Uma homenagem aos jogadores, uma homenagem aí para a Copa de 2010, a Panini lançou esse álbum. Anos depois, em 2014, para não perder essa linha de raciocínio, ela lançou o Brasil de todas as Copas. E em 2018 ela lançou a Seleção Brasileira, que eu vou falar em outro vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o Estrelas da Seleção. Esse álbum aqui que tem o Robinho na capa. Solta a vinheta e bora para o vídeo! Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Galera, se vocês gostam de coleções de álbuns e figurinhas, já vai se inscrevendo aqui embaixo, beleza? Liga o sininho de notificações, curte e compartilha com seus amigos também. Galera, vou mostrar para vocês este álbum aqui, que foi lançado em 2010. Aí uma homenagem aos jogadores que participaram da trajetória aí para a Copa de 2010. Bom, Estrelas da Seleção. O Brasil na Copa do Mundo de 2010. Robinho na capa, capa nada demais. Essa coleção ficou meio que assim, sabe? A turma ficou meio na dúvida, nossa, fazer um álbum junto com a Copa do Mundo. Então pouca gente fez essa coleção. Mas é assim, até encontra álbuns para comprar, mas é um pouco mais difícil. Mas pouca gente fez, cara. Então bora conhecer. Bom, na primeira capa aqui, na primeira página, nós temos aí três figurinhas. O escudo da CBF, a taça Július Rimet, que o Brasil ganhou três vezes. E a taça do Mundo, que o Brasil ganhou duas vezes. Seguindo, essas figurinhas, elas vinham duplas. Em uma figurinha só vinha duas, né? Então tem em ordem alfabética. Todos não, né? A maioria dos jogadores mais significantes nessa trajetória, nas eliminatórias para o Brasil. Então assim, tem jogador que, nossa, nem chegou perto de ir para a Copa. Mas tem aqui, por exemplo, o Juan, que jogou no Flamengo. O Lucas aqui do Grêmio. Mancini. O Rafinha foi. Então assim, tinha bastante jogadores que não passou perto. Anderson. Alex Silva não foi. Alex Costa nem chegou perto também. Alex também, nem chegou perto de ir. Wagner Love. Então são jogadores que não foram para a Copa, mas estão aqui nessa homenagem, neste álbum aqui. Bom, aí assim, ó. A maioria dos jogadores lá vão ter a sua página. Cada página vai ser para um jogador. Então o nome aqui, Adriano, o Imperador. Então aqui tinha nome, nascimento, local que nasceu, posição, altura, peso, clube. E o contrato dele, que ia até maio de 2010, no caso aqui, que ele estava no clube do Flamengo. Então aqui conta, mostra uma foto dupla. Todos os jogadores são iguais. Uma foto dupla, de corpo inteiro. Uma foto aqui dele, meio que jogando, em campo. Uma foto de treino, com a camisa, aquela camisa com propaganda do Itaú. Uma foto, tipo figurinha mesmo, de Copa do Mundo, assim, que só vem o rosto. E uma que era meio transparente aqui, com a camisa dele, com a camisa da seleção e o nome dele escrito na camisa da seleção. E dentro disso tinham umas curiosidades, algumas estatísticas. E quantas convocações ele teve, quantos jogos, quantos gols e quantos minutos ele jogou pela seleção. Então é uma ficha muito interessante, cara. Para a época era bem bacana. E até hoje, na verdade, é bem bacana para a gente analisar, né? Lógico que os números mudaram de 2010 para cá. Mas é muito interessante esse álbum. Então tinha o Alex, Alex Costa, Alex Silva, Anderson, André Santos, Daniel Alves, Diego, Doni, Elano, Felipe Melo e Gilberto. Gilberto Silva e o goleiro Gomes. Hernanes e o Jô. Josué e o Juan. Juan do Flamengo e o Júlio Batista. Júlio César e Cacá. Kleber e Cleberson. Lucas e Lúcio. Luizão e Luizão e Luiz Fabiano. Luiz Fabiano que foi para a Copa, né? Maicon e Mancini. Marcelo e Miranda. Nilmar e o Rafinha. Olha o Rafinha como estava novo. Ramires e Robinho. Ronaldinho Gaúcho e Thiago Silva. Está aqui o Gaúcho que não foi para a Copa de 2010, mas ajudou aí na campanha das eliminatórias. Thiago Silva. Wagner Love que também não foi para a Copa do Mundo. E o goleiro Vitor. E aqui no final, com aquelas figurinhas do começo, você poderia montar a sua seleção. E aqui a última figurinha, que é uma figurinha cromada de propaganda da Vivo. Então, este aqui é o álbum das estrelas da seleção. Mais uma parte final. Mais um pouquinho. E o final aqui deste álbum, que seria a camisa com isso daqui. Interessante que essa contracapa aqui, essa parte de trás, vem na sequência o álbum do Brasil de todas as Copas. E é bem parecido, né? Bem parecido mesmo. Mas esse álbum aqui a gente mostra num próximo vídeo, beleza? Álbum das estrelas da seleção. Esse álbum aqui, eu fiz um vídeo no TikTok. Não sei se vocês viram. Se não viram, vai lá ver. E deixei lá, mostrei só as figurinhas, algumas imagens, assim, do álbum. Meio que foquei as imagens e perguntei se alguém conhecia, sabia quem que era, qual era esse álbum. E ninguém, cara, soube. Ninguém soube falar. Caraca, eu fiquei surpreso. Quem acertou foi o Lorenzo. Meu amigo Lorenzo, o LZ. Já falando aí do Lorenzo, lembrando do Lorenzo. Lembro também de avisar a vocês aí. A curtirem também. Na descrição vai ter o link dos canais. Todos os canais que eu curto muito, que fala sobre figurinhas e coleções. Então, cada um tem sua peculiaridade. Cada um gosta de algum tipo. Então, é bem bacana você ter uma pluralidade de canais aí pra curtir. São eles, galera. Vício Mania Figurinhas, do André. Lá do Johan de Jundiaí. Quadrinhos e outras coleções. Canal do Alisson Ribeiro. Também fala de figurinhas. Tem o Luiz Coleções. Tem o Ângelo. E tem o LZ também. O Lorenzo. LZ Figurinhas. E o meu amigo Alau. Alau. Então, se vocês curtem coleções, vai lá na descrição e tem o link de todos os canais. É bacana você dar uma conferida lá e ver outros tipos de coleções também. Outros álbuns. Nem tudo eu tenho, né? Então, juntando todos esses canais aí, você vai saber muito sobre coleções. Beleza? Galera, muito obrigado. O vídeo de hoje foi esse. Apresentei esse primeiro álbum da trilogia de álbuns paralelos aí de Copas do Mundo. E esse é o de 2010. Fechou? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, que vai vir o Brasil de todas as Copas. Fiquem ligados, hein? Abraço e fui! Fiquem ligados, hein? Fiquem ligados, hein? Fiquem ligados, hein? A CIDADE NO BRASIL